Olha só você E fez o meu amor Que pena, vamos junto Pena, hoje Hoje é você Canta, mercado, vamos junto Hoje sou eu quem não te quer Exato O meu coração Você pode saber Faz o que quiser Vai Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais, você jogou Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Não deixe o tempo Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço Eu faço tudo impossível E você não dá valor Carol Te amo Te amo como louco Te amo como louco E estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração Meu coração carece O seu amor O teu amor Então vê Então vê Maltada de ver Maltada de ver Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu fico sofrendo Estou te querendo E assim pra você Se engana Então vê Maltada de ver Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo E assim pra você Só pra contrariar Vai! Vamos viajar Lá pros anos 90, hein? Essa é das antigas Opa! Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte Que passou Eu te amei E hoje eu sofro Mas eu sei O meu lugar Me perdoa, coração O tão fácil assim me entende Você diz Você levou E de você nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Era você, não era sofrer O jeito de ser, era você Era só amar, não era sofrer O meu jeito de ser, era você Era só lembrar, não era sofrer Como é que uma coisa se machuca tão Toma conta de todo meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor machuca que a pessoa pode ter É o brilho que se emprega como um fantasismo No simples toque de um olhar Me sinto tão carente, consequência da... Levanta o copo geral e canta! E aí? A gente volta o copo geral e canta! Bem gelada, por favor! Então eu chego em casa todo dia, ó! Doidaço! Tá no quarto e dormi, vem! Meu Deus, não! Não é sofrer Vamos! Quem se chama amor? Toma conta do meu ser Toma conta do meu ser Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Como ser por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso Demais te amar Vamos cantar! Eu te preciso Eu te preciso Tira a calça jeans A morena É tão sensual Tira a calça jeans Bota o fio dental Morena, você É tão sensual Nosso amor Nosso amor No rádio Nosso som Tem magia A nossa cor A nossa cor marrom 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 Pode ser que eu não consiga esquecer Mas eu duvido por quê Você foi meu primeiro amor Pode ser das aventuras que fiz Não há prazer como o seu A poderosa é você Vamos comigo! Vou nadar e morrer A poderosa é você Se não tiver você O meu coração chora Chora, chora, chora A falta de você O meu coração chora Chora, chora, chora A falta de você O meu coração chora A falta de você O meu coração chora A falta de você